Não se fala em outra coisa na internet, que o tal Dijão, que não é o guitarrista do Ratos de Porão, o tal Dijão é o novo superstar do Brasil, depois que ele fez dois shows lotados no Allianz Parque aqui em São Paulo, um estádio, né? Coisa toda, é o novo superstar, é a nova unanimidade, não é unanimidade coisa nenhuma, que eu tenho umas coisas muito sérias para falar a respeito do trabalho desse moço. Meu Deus do céu, que músicas horríveis. Presta atenção. Indico esse livro espetacular, Perdendo Minha Virgindade, do Richard Branson, que foi exatamente o cara, o empresário e produtor que construiu um império a partir da gravadora Virgin. Lembra? É ali nos anos 70, que inclusive depois a gravadora estendeu seus tentáculos para o mundo dos negócios de uma maneira incrível, né? Como companhia aérea, aquela coisa toda. E esse livro aqui, cara, o Richard Branson, ele disseca todos os bastidores sórdidos de todos os negócios que ele fez e da sua vida repleta de muito dinheiro e de enormes confusões, cara. Então, é um livro incrível para você entender direitinho como é que funcionava e como funcionam os bastidores do mundo musical, daquilo que a gente não vê, cara. Então, a coisa dos contratos, as estratégias maquiavélicas, tudo aqui é explicado de uma maneira muito legal e muito fácil, sem contar a vida do Richard Branson, que é repleta de umas confusões inacreditáveis. E claro que você pode adquirir esse livro, claro, com um grande desconto, como sempre. Basta que você clica aqui embaixo, no link correspondente aqui na descrição do vídeo e você vai, na hora de finalizar a compra, você vai colocar o nosso cupom de desconto tradicional o RESTADEO INDICA, tudo junto. E você vai ter um desconto sensacional. É um livro que eu recomendo muito, principalmente para quem quer entender como é que funciona o mundo da música na realidade. E tem umas histórias inacreditáveis, é um livro que eu recomendo. Então, não perca essa oportunidade. Meu amigo e minha amiga, todo mundo na mídia trata agora esses shows do Jão como se fosse uma super turnê e garante que ele já tem o seu lugar garantido nas memórias afetivas de uma geração inteira. O Jão, que não é o guitarrês do Ratos do Porão, ele vem sendo tratado como um dos principais nomes do pop nacional do momento. E isso dá a real dimensão de como esse tipo de música no Brasil virou palco para artistas ruins e músicas pavorosas. A argumentação de que esse tal de Jão fez dois shows lotados no Allianz Parque aqui em São Paulo diante de 50 mil pessoas em cada um deles é irrefutável. Isso aconteceu mesmo. E sim, hoje o tal de Jão movimenta um público quantitativo impressionante. É claro que para apresentar a mega estrutura que ele mostrou nesses dois referidos shows é preciso muito dinheiro. E há muita grana correndo solta nos bastidores do show business do pop nacional. tanto que outros pseudo-artistas, né, tipo Ludmilla, também já avisou que vai fazer umas turnês nababescas em termos de produção. Ok. Cada um faz o que quiser com o seu dinheiro, desde que esse dinheiro seja de origem honesta. Tudo certo. E por curiosidade, eu assisti a transmissão ao vivo no multishow, né, e passou também pela Globoplay. E o que eu vi me deixou ainda mais estarecido em comprovar o quanto as plateias brasileiras que consomem esse tal pop nacional da atualidade, essa plateia inteira, ela parece ter o piste no lugar do cérebro. Por mais que esse seja um momento ousado da carreira desse tal de Jão, as suas músicas, cara, são tão ruins que toda essa ostentação cenográfica, na verdade, não passa de uma cortina de fumaça colorida para disfarçar uma falta de conteúdo musical gritante, tudo embrulhado em uma espécie de papel celofane, pseudo-concentualmente centrado nos quatro elementos da natureza, água, terra, fogo e ar. Você está entendendo? É, principalmente por conta do seu mais recente álbum, que é um Super, que é um disco que foi lançado no ano passado, que é tão ruim quanto todos os outros anteriores. O Lobos, de 2018, o Anti-Heroi, de 2019 e o Pirata, de 2021. E justamente quando você ouve todos esses discos, é que a sensação de caô musical, embrulhado em luzinhas e telões, desmascara a real intenção desse tal de Jão como artista. A de ser um híbrido de Jorge e Matheus com Coldplay. É exatamente isso que trata a música, a estética, o lado artístico do Jão, cara. O Jão nada mais é do que uma mistura de Jorge e Matheus com Coldplay. E tudo isso, cara, vem de um cara que é desprovido de qualquer carisma. É exatamente isso que a música dele é. E é exatamente isso o que ele levou para os palcos nesses shows grandiosos e estúpidos. O show inteiro foi uma sucessão de músicas horrendas, cara. De Pilantra, a Game Boy, de Escorpião, tem uma outra chamada Essa Eu Fiz, tem Meninos e tem umas aberrações como Milambe e Idiota. Exatamente, esses são os títulos das músicas. E tudo forçando a barra nas estratégias de oferecer experiências sensoriais a um público completamente emburrecido. Durante duas torturantes horas de show, esse tal de Jão contou com a cumplicidade de grande parte da plateia cantando a plenos pulmões todas as letras de todas as canções, o que no local deve ter sido uma experiência pior do que a morte, para quem não fosse convertido, vamos dizer assim, a ser fã desse tal de Jão. E como ele tem uma equipe muito bem azeitada para lidar com os fãs nas redes sociais, fãs que inclusive enxergam nele e nas músicas dele, músicas pavorosas, né, enxergam uma extensão e um consolo das suas próprias histórias de fracassos pessoais e emocionais, faz todo sentido que milhares de fãs debiloides desse moço se vejam retratados nas letras dessas canções horrorosas repletas de sentimentos vulneráveis, de inseguranças, de inquietações típicas de quem não cresceu intelectualmente e que continua a agir e pensar como adolescente. Tudo isso embrulhadinho em aparatos tecnológicos, né, como os dois telões de 30 metros de altura que tinha lá nesse show, cara. Não há dúvida de que esse tal de Jão pensa ser, nesses shows, uma mistura de Taylor Swift com o Harry Styles. Mas ele só consegue ser uma versão mais animada de qualquer desses pseudo-cantores que usaram a tal de Sofrência. Lembra? Sofrência, né? Lembra essa praga musical que rondou aqui o Brasil tempos atrás? Pois é. E aí ele traz nas letras absolutamente patéticas das suas músicas, cara, histórias de amor, histórias de desilusão, dignas de pertencerem a um diário de um adolescente frustrado com as suas próprias emoções. Mas, tirando toda aquela parafernália de produção, cara, os shows mostram, ou mostraram, né, e vão mostrar pra quem assistir, que esse tal de Jão tem um repertório musical muito abaixo do duvidoso, com músicas beirando, assim, o limite do insuportável. Caracterizadas, claro, por uma mistura de clichês líricos e melodias, assim, completamente previsíveis, cara, que não acrescentam absolutamente nada a qualquer pessoa inteligente. Há uma falta de originalidade nas composições, cara, as letras repletas de clichês amorosos, cara, e umas temáticas completamente batidas, só que tudo disfarçado em pseudopoesia, que, na verdade, é um amontoado de palavras vazias e de sentimentos completamente genéricos, cara. E, pra uma pessoa minimamente inteligente, cara, essas músicas são incapazes de transmitir qualquer tipo de profundidade ou de autenticidade a quem tem pelo menos oito neurônios em pleno funcionamento, que é, na verdade, uma minoria no meio dessa idolatria fervorosa desses fãs emburrecidos do tal do Jão, que formam uma massa humana que nada mais é que o reflexo da falta total de discernimento musical da sociedade contemporânea. Sociedade essa, cara, que prefere o superficial ao genuíno, ao profundo. Essa falta de critério dos fãs, né, das fãs, leva essa turma a se contentar, cara, com a mediocridade musical do tal do Jão sem questionar ou exigir qualquer outra coisa. Da sua parte, o tal do Jão representa uma triste decadência na qualidade da música pop brasileira, em que a falta de originalidade, cara, e a adoração desmiolada resultam exatamente nisso, cara, num cenário artístico cada vez mais pobre. Pois bem, meu amigo e minha amiga, é isso que eu tenho a dizer a respeito desse tal de Jão e dessa, dessa, essa, ai meu Deus, essa adoração, essa, essa coisa na imprensa, na mídia, é o novo superstar, é não sei o que, blá blá blá. Cara, cascata isso, isso só vale pra fã e vale pra essa mídia, né? Sempre disposta a um agrado pra poder elogiar, né? Aqui nos comentários, coloca aqui a sua opinião a respeito. O que que se acha desse tal de Jão? O que que se acha das músicas desse rapaz? O que que se achou do show, se é que você assistiu? Coloca aqui a sua opinião, tá ok? E não esqueça de clicar aqui embaixo nos links dos nossos vídeos pra você, evidentemente, ter produtos incríveis e ser sócio do nosso clube VIP. É repleto de material inédito e exclusivo lá pros nossos sócios, tá bom? Então, um abraço, saúde pra você, pra sua família, pros seus amigos e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho